Quando você acha que já inventaram de tudo que não existe mais nada, eis que surge Modo Carreira Juiz de Futebol. Inclusive eu já fiz uma série no canal, mas hoje vamos fazer um negócio cabuloso no Futebol Refere Simulator, o game que está na Play Store e no momento que eu estou gravando custa menos que 4 conto. O jogo possui vários idiomas e claro tem o português. Logo no menu inicial tem as opções de você começar o seu Modo Carreira do zero. E após você conseguir zerar o game, desbloqueia os jogos históricos, que são partidas lendárias, inclusive tem o 7x1 de Brasil e Alemanha. Você pode apitar esse jogo e tentar diminuir ou acabar com aquela tragédia. Bora ver, para quem nunca jogou, vamos criar o nosso personagem. Quando eu zerei eu era um grande juiz, mas agora não tem dessa, a gente é um juiz ladrão. Temos os avatares para escolher e eu vou pegar esse cara de óculos aí com cara de nerd, mas que é bem corrupto. Tem vários campeonatos onde você inicia a sua carreira, desde a Premier League, tem o campeonato francês, Bundesliga, italiano, tem o russo, o espanhol, tem times aí também do campeonato africano, vários campeonatos. E a América do Sul é onde a gente começa. Lembrando que os times são fictícios na sua maioria. E olha aí no menu inicial, já temos a opção de conseguir 100 pontos para nos qualificarmos a ser um árbitro de futebol profissional. De início, a gente só apita pelada mesmo. Como funciona a pontuação? É simples e direto. Cartão amarelo correto, você ganha 15 pontos. Mas se você der um cartão amarelo muito errado, onde o cara nem merecia ser falta, tu perde 10 pontos. Se foi ligeiramente errado, perde 5. Isso aí serve para tudo. Cartão vermelho, 20 se você acertar. Tem os lances de impedimento, tem até o VAR que você checa o lance. E se errar, aí você perde uma boa pontuação. Até o tempo de acréscimo conta também como ponto. E você não tem sua vida só dedicada ao futebol. Tem os objetivos e inclusive tem sua rede social. Obviamente no início você não tem nenhuma postagem e muito menos não tem nenhum seguidor. Como é pelada, tem as ligas aqui e tudo mais, mas a gente tem que conseguir os 100 pontos antes de tudo. E aqui também no menu estatísticas você vê o histórico do seu juiz. As decisões, porcentagem de decisões corretas, porcentagem de decisões erradas, a classificação de 0 a 5 estrelas e tudo mais. Também você tem o seu cofre. Você junta grana, ganha prêmios e tudo mais, sendo um grande árbitro e pode fazer isso aqui. Vir na loja e comprar itens. Tem desde camisa, roupas, sapatos, relógios, óculos, até coisas relacionadas à parte física. Dá uma ligada nessa esteira que custa 250 conto, mas é a grana do jogo. Você não gasta um centavo do seu bolso. Tem mais itens também, não pensa que é só isso. Tu pode até comprar um iate que vale 100 milhões. Ai, mano, é de dólares ainda. Mas você pode dar a sorte. Se a sua vida estiver dando ruim ali, vai que você compra um bilhete. Simplesmente, ó, e concorre a um sorteio na loteria valendo 100 milhões. Também dá pra você investir de maneira mais segura aí no ramo do ouro. E vai ter um lucro. Também dá pra investir na bolsa de valores. Pode ter um prejuízo de menos 5 a 5 positivo. É muito maneiro o jogo. Não conta só com o modo árbitro lá no game. Tem as realizações. São 17. Quanto mais coisas você fizer, elas vão sendo desbloqueadas. Desde a primeira disputa de pênaltis. A primeira vez que você apitou uma final. Se você apitou uma final de Champions League. Até chegar a uma final de Copa do Mundo. Que é o ápice pra qualquer juiz de futebol. Temos aí a primeira pelada. E olha só os times que vão jogar. Dá pra ver a escalação e tudo mais. E quando for astros do futebol mundial. Eles vão ter uma estrela do lado deles. Pra você saber que o cara é um grande futebolista. Começamos a apitar e dá uma ligada que tá chovendo. Aí você vê o gramado e você vê todas as cenas em 2D. Mas apareceu mensagem de uma falta. Eu posso ignorar. Eu posso dar uma advertência verbal. Um amarelo ou um vermelho. É uma falta que o cara não conseguiu alcançar a bola. E atingiu a perna do adversário. É pra cartão amarelo. Mas, é, eu vou apitar na moral. Apesar da gente ser juiz ladrão aí no início. Temos mais uma falta e tudo mais. Aí o lance vai seguindo. Eu posso ignorar, aliás. Mas como eu já fui errado, ó. A gente já tem 3.1 de nota. Começando com 5. Tá horroroso. E o lance do VAR? Teve um gol. Vamos checar. Será que tava? Não tava impedido. A linha ali mostrou normal. Mas eu vou roubar dessa vez. E eu vou rejeitar o gol. Nossa nota provável. Ai, caiu pra caramba. 2.1. Seremos demitidos aqui no jogo. Já tem um jogador amarelado. Eu vou errar a sequência agora. Só pra ver se a gente vai sofrer críticas. Tem mais uma falta. E essa aí, mano. Começou a desrespeitar os fãs. Então, toma cartão amarelo. O jogador simplesmente começou a xingar a torcida. E meti um vermelhão pra ele. Tem mais uma falta aí no final do primeiro tempo. É, o Pinheiro do Golden atingiu a perna do oponente por trás. Toma vermelho, mano. Tô expulsando. E a bola pro Chargers. O time adversário. Temos o tempo de acréscimo. Eu posso dar de 0 a 5 minutos. Vou meter 5. Teve mais um gol. E vamos fazer a checagem do VAR. Lembrando que o VAR só funciona pra checar impedimentos. E olha só a jogada. Ele veio driblando todo mundo. Fez o gol legal. Só que eu vou rejeitar. Eu sou muito mal. É um juiz ladrão. Mais uma falta agora. É o Cano, hein. O Cano tá no Golden Kings. Deu uma cotovelada no oponente. Eu vou ignorar. Era pra cartão vermelho. Cotovelada. Mas eu ignoro. E a nossa nota não abaixa mais que 2 pontos. Por isso tá em 2.1 até agora. Mais uma falta ali, cara. E é o Lopes, hein. Empurrou o oponente pelas costas. É uma falta tranquila. Mas eu vou expulsar e dar a bola pro Golden Kings. E mais um gol. Agora na cobrança de falta. Não tem nada de impedimento. Não tem nada de errado. Mas eu vou rejeitar o gol. Vai que vai. Tá terminando, hein, mano. Parou a bola. Intencionalmente aí. O Causadini. Ele tentou parar o lance do ataque perigoso do adversário. Vou dar vermelho pra ele. E bola pro Charges. Tem jogador lesionado. Eu posso parar o jogo. O certo é fazer isso pra chegar aos caras do atendimento. Mas eu vou ignorar. Deixa o cara machucado aqui no canto, ó. O Alonso, camisa 2. Tem acréscimo? Vou dar 0. Nada de acréscimo nesse segundo tempo. E a partida vai acabar, ó. Fim de papo. Dá uma ligada que a gente ficou com pontuação negativa. Que eu abacalhei de propósito. Acertamos só nesse primeiro lance aqui. Depois tudo completamente errado. Um pouco errado. Opa. Teve duas decisões corretas. Mas completamente errado ali. Tira muito ponto da gente. O maneiro é que após a partida, ó. Eu recebi um e-mail. E alguém fala... Ah, cara. É o criador do jogo. O Vladimir agradecendo por a gente jogar o game dele. Tamo junto, Vlad. E agora as nossas pontuações, obviamente, estamos zerados. Porque a gente fez muito mais negativo do que positivo. Foi menos 14. Ainda não postamos nada aqui, ó. Mas conseguimos 41 seguidores. Agora dá uma ligada na série que eu fiz há um pouquinho de tempo atrás. Vale lembrar também que das 17 realizações agora, a gente já conseguiu 5. Uma é a primeira. Jogar a primeira partida. A segunda é anular um gol de impedimento pelo VAR. Dá um cartão amarelo. Dá um cartão vermelho. Completou mais 4. E do lado de cá, a gente tem uma revisão do suporte do VAR. Tamo junto sempre. E até a próxima. O link desse vídeo, desse jogo, pra quem quiser, vou deixar aí no comentário fixado. Provavelmente. Valeu!